Gente, olha os cachorrinhos mamando Olha o tamanho da barriguinha deles Como é que tá cheia Tá cheia a barriguinha deles Eles estão querendo mamar Olha a riqueza O Todd tá aqui Ele tá engasgando, comendo, olha Tanto que ele tá comendo Sabe o que é isso aqui, gente? Ração Isso daqui é a ração premium Com caldinho de frango assado Coloquei pra eles Eles gostam demais A Lara comiu Tá gostoso? E a riqueza comiu, né? Um pedaço de frango Gente, peguei o frango Um pedaço de frango que tinha assado E eu piquei e dei ela Porque ela tá adiantando comer bem Porque ela tá dando de mamar pra Quatro filhotinhos E gente, pra responder suas perguntas Eu vou vender os filhotinhos, tá bom? Bem capaz de ficar com um filhote só Que lindo Muito lindo esse bebezinho, gente Tá muito lindo eles Olha esse aqui, gente Deixa eu ver se esse aqui é o outro Esse Esse aqui, gente Acho que ele é o que nasceu por hoje Ó Tá querendo deixar eu tirar ele, né? Olha a patinha dele É branca, tá vendo? A patinha dele é branca Todo esse machinho Vem cá Vem, eu vou colocar o seu no peitinho Que sua mãe tá chorando Tirei do peitinho E a riqueza acostumou comigo, gente Cuidando dela Eu cuido dela Do carinho Ela agora tá deixando eu pegar o filhotinho Né, meu filho? Mesmo assim, a filha quer não deixar muito, não Tá gostoso, Todd? Tá gostoso, papá? E eu separei Eu tava sem dinheiro pra comprar a casinha Eu fui Separei a casinha aqui pros cachorrinhos Deixa eu mostrar a frente E eu coloquei a frente pra lá, tá vendo? Eu não coloquei aqui a frente Junto com o da riqueza Porque a riqueza é bravinha Eu coloquei a frente aqui, tá vendo? Atrás Da entrada da casinha da riqueza Aí Eu tô arrumando Mas eles cortam tudo pra fora Isso é bagunceira Pra eles ficarem quentinhos A Lara e o Todd deita aqui Que a riqueza não deixa eles dormirem lá na casinha grandona Então é isso aí, gente Forte abraço Curte o vídeo aí Compartilhe E inscreva no canal Não Obrigado.